Semana passada eu falei para as mulheres e hoje eu quero falar para os homens, é isso mesmo. Então, abra sua Bíblia em Efésios 5, a partir do verso 25. Autoridade não é o mesmo que autoritarismo, são coisas diferentes. Precisamos entender as duas para não confundirmos. E aqui diz, marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. O verso 29. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário. Cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. O que eu quero compartilhar com você? Homem, Deus delegou a autoridade espiritual sobre os homens, sobre você, que é o cabeça no lar. Mas ele diz assim, você tem a autoridade e como que você vai edificar aquela casa? Como que você vai estruturar aquele lar? Que é composto da sua família, composto da sua esposa, dos seus filhos. Deus, o Senhor ensina amor. Primeiro começa amando. O homem, ele é mais racional. E aí Deus já vai logo falando diretamente, é para amar sim. E não é um amor quando alguém te agrada, não. É um amor incondicional, é um amor independente das circunstâncias. É um amor realmente como o amor de Jesus por nós. É aquele sem motivo nenhum, sem ninguém ter feito nada de bom. É esse amor que o Senhor quer que você ame. Por quê? Porque ele mostra aqui que a mulher faz parte de um corpo. E não tem como você não amar. Não tem como eu não amar este dedo. Não tem como eu não amar a minha unha. Por menor que seja, eu a amo. Eu não quero arrancar a minha unha. Eu não quero deixar de ter isso. Então, eu cuido dela. É isso que o Senhor fala. Cuidar das partes que fazem parte daquele corpo dele. E o Senhor vai nos ensinando aqui a maneira certa. Mas como assim que eu vou edificar a minha mulher? Como assim eu, homem, edificar a minha família? Ele fala. Purificando-a com a sua palavra. Homem, eu digo a você. É tempo do homem ter entendimento e conhecimento da palavra de Deus. E é por meio dessa palavra transformadora que restaura, que muda a sua mulher. Porque a palavra que convence do pecado, da justiça, do juízo, que Deus vai te dar a oportunidade de transformar a sua família. E você fala, pastora, mas você não conhece a minha esposa? A minha mulher, ela é richosa. A minha mulher é como aquela goteira na palavra que vai falando, que batendo na cabeça ali na eira do telhado. É difícil relacionar. Deus fala pra você como você deve edificar e ser usado pra transformar a vida da sua mulher. É por meio da palavra. Homem, gaste tempo nos seus momentos de oração com a sua família. No seu momento de compartilhar a palavra de Deus com a sua família. Não vai ser a sua, o autoritarismo, o eu sou autoridade nessa casa e vocês vão me obedecer. Que vai transformar a sua casa. Mas vai ser levando a palavra, levando o ensinamento, levando o conhecimento da verdade. Que vai transformar e alcançar o coração da sua esposa. A sua esposa sendo transformada, ela vai se tornar uma mulher muito mais fácil de ser amada. Deus ensina as maneiras certas de alcançarmos o outro. E a maneira certa de você alcançar os seus filhos, você alcançar a sua esposa, é por meio da palavra de Deus. Então eu digo pra você, homem, é tempo de orar, é tempo de buscar a palavra. E é tempo de edificar a sua casa sob essa palavra. Eu te abençoo no nome de Jesus. E eu quero dizer, nós mulheres, muitas vezes os homens pensam e dizem que nós... A mulher, ela quer uma condição financeira. A maior segurança da mulher não está na conta bancária. A maior segurança de uma mulher está em ter a convicção de que aquela autoridade espiritual sobre a vida dela, o homem que está ali sobre a vida dela, ele é um homem que tem um relacionamento íntimo com Deus. Isso sim, traz segurança pra mulher. Isso sim, traz confiança na mulher em estar acompanhando o homem em tudo aquilo que ele fizer. Então eu quero deixar esse encorajamento pra você, homem. A sua dependência em Deus, a demonstração dentro da sua casa, da sua intimidade com Deus, te trará muito mais autoridade. Te trará muito mais realmente direcionamento e convencimento nas suas palavras com relação àquilo que você for dizer, tanto pra sua esposa quanto pros seus filhos. Eu quero dizer pra você, te encorajar, seja sim aquele homem de oração, seja sim aquele homem que tem uma palavra de vida que vem por meio da palavra de Deus pra trazer pra sua casa, pra trazer pra sua família. É isso que uma família busca, é isso que uma família tem realmente no coração, o desejo de alcançar. Então que você, homem, venha aí colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida e demonstrar que, conforme a palavra diz, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. É o cabeça da família. Você, conectado com Cristo, realmente faz toda a diferença. Vamos orar pra que realmente os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos maridos, os homens, eles estejam no lugar certo, fazendo a coisa certa. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu carinho, por essa palavra que transforma, que restaura, que muda a nossa história. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus que traz às claras todas as coisas. O Senhor é um Deus que transforma todas as coisas. O Senhor é um Deus que mostra onde há falhas e ensina o caminho certo. O Senhor é um Deus que, mesmo nas palavras de exortação, traz vida. Obrigada por isso, Senhor. E é diante disso que nós, como mulheres, oramos pelos homens, para que o Senhor esteja e seja o primeiro na vida deles. Queremos, sim, ter os nossos homens, homens de oração, homens onde Cristo é o cabeça deles e eles, sim, o cabeça da esposa. Queremos, sim, ver os nossos homens buscando cada dia mais intimidade e relacionamento contigo, Jesus. Queremos, sim, ver os nossos homens sendo profetas, sendo sacerdotes dos nossos lares, levando, trazendo o recado de Deus para as nossas casas e levando as nossas necessidades a Deus em oração. Senhor, nós abençoamos, abençoamos os nossos homens e dizemos que eles são essenciais, sim, para as nossas vidas. Precisamos, sim, da presença deles efetivamente nos nossos lares, na posição que Cristo colocou, no local onde Cristo estabeleceu. Que toda inversão, distorção, seja desfeita na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.